Bom dia pessoal, essa semana amanheceu de sol, voltamos para a obra, com a graça de Deus, e é isso aí, roda a vinheta. A alvenaria finalizada, agora vamos fechar os pilares e vamos pegar firme aí, finalizando um restinho de caixaria lá no fundo, para fechar a alvenaria, fechar os pilares, e é isso aí, graças a Deus só que vai agora, aí pessoal, a caixaria finalizada, vai concretar para almoçar, vai mais ou menos meio metro, uma bitoneira aqui de concreto, vou finalizar aqui para almoçar e depois do almoço já fechar essas alvenarias, que é pouca alvenaria aqui, para ver se a gente finaliza esses pilares hoje, e pegar firme no reboco, o reboco está ali, pegar firme no reboco aqui, só está o reboco nessa lateral aqui, e aí vem a nossa dificuldade aqui pessoal, ó, piscina, paredão inteiro, porcelanato, aí né, tem dificuldade e a gente não trabalha, aí pessoal, vamos concretar agora, ó, está puxando a mão porque é pouco concreto, quando é bastante, tem a carretilha lá, ó, tira o andame aqui do meio agora, o concretinho está meio sujo, rapaz, eles, está usando o restinho de terra, ou de pedra, está cheio de terra, é o último concreto que vai ser feito, eu não gosto de usar não, mas, tipo assim, o cliente autorizou né, então, comprar meio metro de areia, nem só para fazer um concretinho, na verdade, essa viga era para ter sido feita ontem, mas aí, um dos meninos que faltou, faz parte, aí hoje finaliza, mas, ó, quatro meses, dois barracão, um de 180 metros, e o outro de 220, está finalizado, graças a Deus, agora é reboco, né, esse andame agora, conforme o pessoal for ligando para renovar o aluguel, eu já vou devolver, agora para reboco, não precisa de tudo esse andame, não, dá para fazer lance por lance, aí não precisa mais que 24 peças, não, o que mata mão de obra de pedreiro, é o aluguel, muitos falam, é, dá muito dinheiro, mão de obra de pedreiro, dá, é que eles não analisam os custos, né, só analisam o que entra, não vê a saída, com muito gás, muito gás demais, olha, ali embaixo estão começando duas casas ali, ó, e ali já tem duas respaldadas, praticamente, vão começar a montar a laga ali, aqui um construtor comprou um quarteirão e meio, todas essas casas foram feitas para vender aqui, ó, é casa, hein, ó, aqui são duas casas, ó, cobertura do lado direito é uma casa, pro lado esquerdo é outra casa, só que o contra-roupo é ligado nas duas, esse se chama, esse aqui se chama casa compartilhada, duas, uma cobertura para duas casas, aí, estão finalizando a viga, agora vamos descer e almoçar, sem finalizar aqui, depois do almoço já sentar o venaria, finalizar esse quadrinho aqui, é pouca lajotinha aqui, para amanhã começar o reboco aqui, ó, e aí e aí Vamos lá. Vamos lá.